Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuns de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre ranking de reclamações liberado pelo Banco Central. Ai, 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 quem é que apareceu no ranking dos piores? Hã? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos descobrir aí quem são as instituições que aparecem no ranking dos piores bancos em reclamações segundo o Banco Central. Vamos a elas então. Então, o primeiro trimestre de 2022 figura-se entre os piores. O primeiro banco em reclamações é o C6 Bank conglomerado. O C6 Bank aparece aí no índice 77,99, dando ao C6 Bank a primeira posição do pior banco em reclamações. Em segundo, aparece o BTG Pactual e o Banco PAN, conglomerado com 68,20. É, o índice deles aqui juntos, né? O Banco PAN, ele lidera aí praticamente, vocês puxando as últimas reclamações que nós temos do Banco Central, o Banco PAN nas últimas três vezes aí apareceu em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Então, o Banco PAN é figura junto aí ao grupo, né? É, eu achava estranho o Banco PAN não entrar aqui, né? E aí você vê que ele tá junto com o BTG devido ao conglomerado que é a instituição, né? O Inter aparece em terceiro lugar com 48,85% com índice em reclamações. O BMG, né? O BMG aparece com 47,20, né? Bem encostado com o Banco Inter. O Santander aparece com 27,37 em quinto lugar, tá certo? Em sexto lugar aparece o Bradesco com 25,22% de índice, né? O Mercado Crédito aparece com 24,96 em sétimo lugar. Em oitavo lugar aparece o Banco Original. O Banco Original aparece com 21,59. Em nono lugar aparece o PagBank, o PagSeguro, conglomerado também. 14,87 o índice. E, por fim, a Caixa Econômica aparece em décimo lugar com 13,17. Aí o Banco Central divulgou assim. O Banco Central divulgou o ranking de reclamações do primeiro trimestre de 2022. Além do ranking das 15 maiores instituições em número de clientes, que você também pode conferir no ranking dos demais bancos financeiros e instituições de pagamentos. Em décimo primeiro aparece o Banco do Brasil com 12,32 de índice. O Itaú aparece em décimo segundo com 12,26. O Banco Votorantim aparece em décimo terceiro com 8,17. O Nubank aparece em décimo quarto com índice de 7,48. E a Midway, Riachuelo, crédito 2,87. Então, essas são as 15 instituições que tiveram o maior índice em reclamações. Não sei se você já conhece o nosso blog. Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E aí o Banco Central Central separa o ranking das demais instituições financeiras, né? Os bancos financeiros e instituições de pagamento. E aí, em primeiro lugar, aparecem reclamações aqui, procedentes. O Banco Digimais, em primeiro lugar, sendo o pior. O Master Conglomerado, Banco Master, em segundo. O Banco Neon, em terceiro. E-Banks, quarto. XP, em quinto. Dei Cobal, em sexto. Facta Financeira, em sétimo. BNP Paribas, oitavo. Agibank, em nono. Grupo Bom Sucesso, em décimo. Stone, em décimo primeiro. Mercantil do Brasil, em décimo segundo. Crefisa, em décimo terceiro. BRB, em décimo quarto. Safra, em décimo quinto. Porto Seguro, décimo sexto. BPP, décimo sétimo. Banho e Sul, décimo oitavo. Décimo nono, acesso, soluções de pagamento. Banco CSF, em vigésimo. PFISA, em vigésimo primeiro. E vigésimo segundo, o PayPal do Brasil. Essas são as instituições que aparecem aí no ranking também. Vamos pegar aqui, que foram mencionados pelo Banco Central, os 15 primeiros. Então, vamos lá. C6 Bank, BTG Pactual, Banco Inter, BMG, Mercado Crédito, Original, PagBank, Votorantim, Nubank, Midway. Das 15 maiores reclamações pelo Banco Central, 10 são bancos digitais. E aí, aparecem grandes instituições. O Itaú, em décimo segundo. O Banco do Brasil, décimo primeiro. Carte Econômica, em décimo. Bradesco, em sexto. Santander, em quinto. Os cinco grandes bancos. O que eu falo aqui na live, todos os dias, sobre banco digital? Que o maior gargalo hoje, é reclamação. Os bancos digitais, eles não estão entendendo que nós, consumidores, nós, como cliente. Eu sou cliente de todos esses, viu? C6 Bank, BTG, Inter, BMG, Santander, Bradesco, Mercado Crédito, Original, PagBank, Caixa, BB, Itaú, Votorantim, Nubank. Eu sou cliente de todos. E o que está aqui, realmente, condiz com a verdade. Banco PAN, realmente, o atendimento é um horror. Funcionários despreparadíssimos. O C6 Bank, é o que eu falei para vocês. Cresce demais, mas a qualidade vem caindo. BMG e os demais bancos digitais, a mesma coisa. Tudo bem que o Nubank está lá na posição 14º e tal, mas poderia ser zerado esse percentual de reclamação. Se tivesse uma estrutura legal, apesar que o do Nubank é um percentual bem pouco, é uma base. Só para vocês terem ideia, o Nubank tem aqui, segundo o Banco Central, 54.748.000 clientes. E dessa base, apenas um índice de 748 tiveram aí de reclamação. Você pega, por exemplo, todos aqui são na casa de milhões. Você pega aqui o número 1, o C6 Bank, com 16 milhões, 218. Você pega aqui o Santander, com 58 milhões de clientes. O Nubank está se aproximando muito rápido da base de clientes aí de Santander. Caixa Econômica, com 145 milhões de clientes. O Bradesco, com 102 milhões de clientes. O Banco do Brasil, 72 milhões de clientes. Então, assim, é cliente para a Dedéu. E se esses bancos não cuidarem da saúde, que é o cliente, vai acontecer isso e pior. Porque o atendimento tem que ser majestoso. O atendimento para com o cliente, seja qual for o assunto, precisa ser rápido e ágil. O cliente não gosta de telefone e blá, 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 blá. O cliente quer a resposta rápida. Aí coloca essas uras para atender a gente. Um horror. Um para falar não sei de onde. Dois, três, um minuto. Vou marcar o número. Aí fica lá. Você gostaria de marcar o protocolo? Um, dois, não. Ok, vou te transferir mais antes. Você sabia que você pode acessar o site e blá, 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 blá. Ou seja, você perde ali cinco minutos para ouvir a ura falar e tchau, tchau, tchau. Chegou a atendente. Pois não, senhor, que eu posso fazer para você hoje. E passe o CPR, por gentileza, para confirmar se é você mesmo. Vamos confirmar alguns dados, tá ok? Aí já passou dez minutos. Ou seja, você perdeu dez minutos e você não passou o seu caso ainda. É um horror isso. É um horror. Então, assim, precisa cuidar desse serviço, ser rápido. O cliente não é bobo. O cliente não gosta de ficar atrás do telefone ouvindo musiquinha. Então, esses bancos digitais precisam mudar e cuidar do atendimento. Se eles focarem no atendimento com respeito, com educação, com qualidade, com qualidade e com sabedoria, pode ter certeza que esses números vão cair. E vocês terão maiores benefícios fazendo com que agilidade seja o seu ponto forte. Tá certo? Tá aí, então, o ranking para vocês das piores instituições em reclamações, segundo o Banco Central. Aqui no canal Cartões de Crédito. Vamos para os abraços, então? Alexandro, um grande abraço. Felipe Moraes, um grande abraço. Juscelino Lopes, um grande abraço. Felipe Moraes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.